Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. E esse vídeo é para mostrar como é que se faz para melhorar o filtro da máquina de lavar e evitar que a roupa saia cheia de pelo. O primeiro passo é retirar o filtro da máquina. E aí está o filtro original da máquina. Vou aproveitar para desmontar e fazer a limpeza se necessário. E você pode fazer também. Fiz a lavagem, em seguida vou fazer a montagem. Percebam que não precisa usar ferramenta nenhuma, somente as mãos. Agora sim vou fazer a adaptação para poder melhorar o filtro da máquina. Vou usar uma bucha vegetal, dessa que é usada para tomar banho. Vai tirar as sementes dela. Fazer o recorte, como se abre um sanduíche. Cortar no tamanho adequado. Em seguida, colocar. Encaixado. Simples e fácil. Olha como ficou. Agora o próximo passo é colocar de volta na máquina de lavar. Coloque de volta na posição e encaixe. Então já está pronto o serviço do novo filtro. Desta forma, quando a água entrar por esses furos aí, ela vai passar primeiro pela bucha, para depois ir ao filtro da máquina. Então fica aí a dica. Consequentemente, você vai ter menos pelos em suas roupas durante a lavagem. Muito grado pela sua atenção. Compartilhe o vídeo. Dê um like. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.